Esse amor a ti, pra quem ti, submerso e silenciosamente profundo, navegue nas águas escuras do mundo, tal qual submarino em solidão salina. Esse amor precioso adentrando a mina, onde se escondem raros diamantes, rompendo as fronteiras mais distantes, igualando raças, unindo territórios e inimigos. Esse amor modernadamente antigo, redigindo longas cartas no corpo do e-mail, entregando nos correios apaixonados aicas da internet, acalmando o impulso que perverte a carne exposta. Esse amor carinhoso como a mesa aposta, nos domingos aconchegantes e nas segundas-feiras alucinadas, reunindo as mãos largadas por caminhos distintos, servindo vinho tinto pro relaxamento e café pro despertar. Esse amor é rua, bosque e rio pra se banhar. É a descoberta do tempo como água que se bebe, com a sede interminável pela vida pulsante. Esse amor é o infinito vestido de todo instante. Esse amor apaziguador e desconcertante, que caminha sem pressa nas calçadas do tempo, costura os dias com sabedoria tecelã. É luz que acende as manhãs e ilumina as noites. Esse amor que nos livra do pesado açoite. Dos que são escravos da liberdade vazia, dos que são livres e escravizam-se ao nada. Dos que se alimentam da liberdade vigiada, do objeto do desejo. Esse amor é mais do que vejo nas aparências. É um riacho de transparências e águas calmas. Encontros de almas, corpos e mentes. Enlaçadas pelo espírito do encantamento. Esse amor onde me descubro e reinvento. Sou eu em ti, pra que tu sejas em mim de verdade. No fim, não há tragédia, farsa nem drama. A morte, pra quem ama, é um riso aberto na eternidade. Antes. coloredamento doergida, Benedória.